O meu nome é Marcos Romão, eu moro em Niterói, mas sou um dos fundadores da Associação de Santa Tereza. Morei aqui em 70 e 80. Hoje eu tenho um neto aqui. Em 1983, nós fizemos ali no Corveio, no primeiro SOS Santa Tereza. E o resultado foi a prisão até do delegado da 7ª DP. Eu vim aqui, de Niterói especialmente, para falar uma coisa. Lembrar que uma mobilização desse tipo, ela tem que ser de ocupação das ruas. Ocupação de todos os lugares. A presença das pessoas faz afugentar, não só o bandido, faz afugentar principalmente as autoridades que roubam. Porque elas vivem do nosso silêncio. Elas vivem porque estamos escondidos dentro de casa. Então elas podem agir do jeito que querem. Hoje nós temos aqui no Estado do Rio, um governador marionete. E o verdadeiro governador que organizou a bandidagem da cidade está na cadeia, feito Al Capone. Al Capone na cadeia continuou controlando o Estado. E o Cabral continua controlando esse Estado. A máfia que ele montou é uma máfia que até polícia tem medo. Até soldado tem medo. Até mimico tem medo da máfia desse cara. É uma máfia que controla professores em escola. Que controla funcionários públicos. Que controla policiais. Que controla todo mundo. Então só com a gente no meio da rua. Feito estamos fazendo no meu bairro lá em Niterói. Todo domingo a gente vai para um lugar e fica junto. Chamar as associações das 13. Pelo menos na época que eu estava eram 13 favelas em Santa Tereza. 13 favelas que estão impedidas de andar na rua. Eu venho me tratar toda semana no Silvestre. E tenho que olhar primeiro como chegar. Eu venho de ônibus. E vejo que eles estão sitiados. O pessoal das 13 favelas ou 14 favelas de Santa Tereza. Estão em estado de sítio há 5, 6, 10 anos. E agora o estado de sítio está aqui embaixo. Isso é que vocês têm que saber. O estado de sítio estabelecido por esses crápulas, canalhas. Que mesmo da cadeia, continuam comandando. Mesmo da cadeia. E um como ministro. Tem que lembrar também um ex-governador que começou a montar as milícias na cidade. No estado do Rio. Não esqueçam disso. Saibam exatamente que nós agora estamos com essa violência porque eles organizaram o caos. Se não tiver ladrão no lugar, eles vão mandar ladrão para lá. O ladrão é um funcionário desses crápulas. Aos poucos a gente vai passando...